Já aconteceu com você de ver uma foto ou um vídeo e se perguntar Nossa, como esse fotógrafo ou videomaker conseguiu criar esse universo? Ou até de ir no museu, ver uma foto, não dá muito valor pra ela e de repente quando você lê a história por trás, você fala Nossa, agora eu entendi porque ela tá aqui no museu. Então é por isso que eu resolvi convidar pessoas que trabalham com audiovisual pra virem contar as histórias que elas têm por trás das fotos ou das imagens que elas criaram. Salve, salve. Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui participando desse projeto da Júlia que é minha amiga já há tanto tempo. E pra começar, eu acho que nada mais justo do que falar de uma história que nós dois vivemos. Eu tenho uma foto que gosto muito, que foi um retrato que eu fiz da Jú e essa foto tem uma história muito engraçada e eu quero compartilhar. Um ponto em comum da nossa amizade é que nós gostamos muito do audiovisual e da fotografia. É uma paixão muito forte, latente. E aí a gente sempre se encontra e acaba fazendo alguma coisa. E é sempre muito espontâneo. É sempre pelo caminho da diversão, de estar junto e fazer. E aí foi muito legal, em especial nesse dia, que a Jú me ligou e falou Poxa, vem aqui em casa almoçar e vamos fazer algumas fotos também. Eu falei, ah, beleza. E aí eu lembro que eu fui, a gente almoçou, conversamos muito. E ela falou, pô, eu tenho uma piscina, aquelas piscinas caseiras de 2, 3 mil litros, né? Não sei quantos mil litros, mas são essas piscinas. Ela falou, pô, eu vou montar essa piscina. Aí a gente montou a piscina, encheu de água. Tudo assim, na hora, pensando em fazer na hora. Aí ela, pô, encheu a piscina, tal, vamos fazer. Ela falou, não, já sei. Aí a gente começou ali, comecei a dirigi-la de certa forma. A gente sempre vai fazendo as coisas juntos. E aconteceu que aí começou a me vir uma referência, uma coisa meio balé, meio Amélie Polan, assim, de certa forma. E acabou que a piscina estava numa outra onda, totalmente diferente do que a gente estava pensando ali e queria fazer. E aí eu tentei alguns tipos de luz diferentes. A gente estava usando luz natural, só que eu tentei rebater, usar alguma fonte externa de luz. E não estava rolando, assim. Aí eu comecei a pensar, eu falei assim, ué, você tem por acaso corante de roupa? Algum tipo de corante? Aí ela falou assim, não, né, a gente procurou, não tem. Eu falei, pô, e tempero de comida? Aí as coisas foram vindo à cabeça. Só que a gente falou, pô, não tem, é muito pouco, né? Imagina quantos litros tem na piscina. Até que eu parei pra pensar, eu falei assim, e se a gente usasse suco de pozinha? Aí ela falou, será? Ah, eu falei, é, eu nunca usei, mas vamos tentar. Aí a gente saiu naquele domingo após o almoço, fomos no mercado que havia ali perto. E aí eu falei, não, a gente tem que pegar a cor mais escura que tiver, né? Aí a gente foi no suco de uva, compramos, todo mundo ficou olhando, a gente comprou uns 40, 50 sachês, assim, suco de uva. E trouxemos, e aí começou o negócio, né? De jogar suco de uva numa piscina. Imagina a bagunça que ficou, né? Tem uma coisa muito engraçada também, que na volta do supermercado, eu vi uma árvore muito bonita, que tinha algumas flores, assim. Falei, não, 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 para o carro. Aí a gente pegou, comecei a pegar as flores. Mas o pessoal que estava perto, ninguém entendeu nada. E aí a gente chegou em casa de volta com as flores, com um monte de suco, né? O pessoal que estava lá não entendeu. Mas a gente foi colocando e foi dando certo. E acabou que chegou numa tonalidade muito bonita, que a gente gostou muito. E aí eu coloquei as flores ali, e ela deitou naquele lamaçal de suco, né? E a gente fez essa foto, que é uma foto que eu gosto muito, assim. Que é uma foto totalmente despretensiosa, sem pretensão. É um retrato livre, mas que traz essa história e alguns símbolos muito legais que eu gosto. Eu já fiz há muito tempo essa foto e continuo gostando muito dela, assim. Como é a minha primeira participação aqui, e a Gil fez esse convite tão carinhoso, nada melhor do que começar com uma história nossa, do negócio que a gente viveu juntos. Eu não sei o que eles fizeram com tantos litros de suco depois, mas a foto está aí, e eu acho que a história é o que fica também. Então é isso. Tem que falar sem ver, hein? que a criatividade não tem limite, né? Se você quiser fazer um negócio, você vai lá na rua pegar flor. Realmente não dá pra saber o que aconteceu por trás da foto, só de olhar a foto, né? E sem falar também que essa água estava muito gelada. Eu entrei nessa água gelada e ainda estava fazendo um frio em São Paulo. Está aí um exemplo de histórias que você vai encontrar aqui nesse projeto. Aliás, se você tem uma história também, ou se você conhece algum fotógrafo, criador de conteúdo, que tem umas histórias assim como essas, ou que tem muita coisa pra ensinar pra gente, fala pra ele vir falar comigo, pra gente mostrar as histórias deles aqui também. E te vejo no próximo vídeo de história por trás de imagem. E aí